Estamos aqui com o Seu Zé, o Dado, mais um chapéu de couro, gravando essa parte de churro aqui no bar. O Seu Zé ganhou do Dado. O Dado está empatando, Seu Zé. Ei, Seu Zé, o seu está na próxima? Não tem. Ele é o Dado do Nego, não tem o Nego. É o Nego. É isso aí, Seu Zé. Tem o Ivan ali que está na próxima vez, Seu Zé. É o Ivan ali.